Olá, meu anjo, minha vida, meu tudo. Fala aí, meu brother, meu irmão, camarada. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do CIM13. Sou Elivan Souza, editor-chefe do CIM13. Pois bem, vamos ao vídeo de hoje. O vídeo está acrescentando o filme Cemitério Maldito. Já vou dizer, gente, irmão, que sim, o filme é bom e vale muito a pena assistir aí no cinema. Pra não me perder, aí, gente, já vou adiantar a nota do filme, a nota do filme é 8. Falta uma coisinha ali, uma coisinha ali, uma nota 10. Os atores estão muito empenhados em nos proporcionar a maior quantidade de sustos possíveis. O diretor dirigiu muito bem esse filme. Ele trabalhou muito ali, parecido ali com o filme O Sexto Sentido, que é ali com o Bruce Willis ali, que trabalha muito com o áudio. Então, assim, das partes em que me chamou muita atenção nesta trama, neste filme, foi que ele soube trabalhar ali aqueles sustos com áudios, com pequenos barulhos ali. E isso ali foi aquela pimentinha, aquele temperinho, assim, pra deixar o filme no ponto. É um filme que tem muitos sustos, tem uma trama envolvente ali, que vai te levando ali pra aquele final. Achei que o trailer tinha spoiler, então você fica muito assim, será que é agora? Será que é agora? Então, o trailer não deveria, de repente, ter sido daquela forma ali, mas tudo bem, não estraga o filme. Mas você fica, assim, esperando que as cenas que tem no trailer já apareçam ali. Então tem um pouco ali de spoiler no trailer. Então isso me deixou gostado. É agora? É agora? Mas fora isso, eu gostei muito do filme. É um filme, assim, maravilhoso. Eu realmente gostei. Consegui levar bastante sustos, ficar ali, tenso ali. Do início ao fim do filme, já vou dizer de antemão, sem spoiler, que o final do filme pode agradar, pode não agradar. Mas é um bom filme, sim, gente. Do início ao fim, eu recomendo. Tem bastante susto pra você que foi no cinema e eu quero levar um susto, eu quero ficar ali na adrenalina ali daquele suspense. Então pode assistir o filme, gente, sem medo de ser feliz. Tá, gente? A Crítica do Cine 13 fica por aqui. Obrigado pela oportunidade. Gente, por favor, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa nos comentários, comenta se você gostou ou não gostou do filme. O que a gente pode melhorar aqui no Cine 13, tá, gente? Obrigado, quebra tudo. Até a próxima e tchau.